Na balada de responsa, do camarote o moleque não sai Chama as bandida, dá as pulseiras, desce o combo que o dinheiro vai Mas se liga na fita vou te dar-lhe um papo, hoje sem neurose existe um porém Investimento tô na correria, usa a cabeça que o dinheiro vem Tirando onda de nave do ano, modelo 308 Peugeot Mas lhe dá beijo, iPhone 5, Champagne, França e Rio Verde Vico Sente o aroma do Bugari Black, tenho certeza eu sei que ela gosta Nós tem o Visa, nós tem o Master, nós também tem nota em cima de nota Rolando festa de frente pro mar, MC Frank comprou um triplex É que o David te decora a parede, o diamante cabe de um rolex Casa de câmbio nós compramos euro e também dólar pra valorizar Entre dedeira, pulseira e corrente, dá um mês de salário do Neymar Dinheiro vai, dinheiro vem, nós não joga pra perder Só que é galho e só que é sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, nós só joga pra ganhar, nas de galho e nas de sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Na balada de responsa, do camarote o moleque não sai Chama as bandida, dá as pulseira, desce o combo que o dinheiro vai Mas se liga na fita, vou te dar-lhe um papo, pois sem neonós e evite o porém Investimento, tô na correria, usa a cabeça que o dinheiro vem Virando onda de nave do ano, modelo treventos de oito, fechou Mas lida as blazes, iPhone 5, Champagne, França e Rio Verde Vico Sente o aroma do Bugari Black, tenho certeza eu sei que ela gosta Nós tem o Visa, nós tem o Master, nós também tem nota em cima de nota Rolando festa de frente pro mar, MC Frank comprou um triplex É que o David te decora a parede, um diamante e cabelo de ronete Casa de câmbio nós compramos euro e também dólar pra valorizar Entre dedeira, pulseira e corrente, dá um mês de salário do Neymar Dinheiro vai, dinheiro vem, nós não joga pra perder Só que é galho e só que é sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, nós só joga pra ganhar, nas de galho e nas de cem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também